O gerente de loja Tiago Alves convive com o vício do tabagismo há mais de 10 anos. De acordo com ele, tudo começou com a convivência com familiares que já fumavam. Através de uma tia minha, eu achava linda, ela fumava, na verdade, tinham duas tias minhas que fumavam. E aí fui nessa onda e fumava quando saía, fumava quando encontrava os amigos, bebendo alguma coisa e tal. E nessa pisadinha aí já se vão, eu acho que uns 10 a 12 anos de tabagismo. Ele conta também que está tentando vários métodos para deixar de fumar. Chiclete de nicotina, adesivo, você colocava adesivo por debaixo da roupa, porque ele liberava nicotina para o corpo para diminuir a sensação de saciedade, mas não consegui. Eu comprei esses cigarros eletrônicos, que chamam, e ele me tira duas coisas muito ruins que o cigarro me dava, que era o pigarro e o mau hálito, porque infelizmente realmente não é nada cheiroso. A Organização Mundial da Saúde, OMS, lançou uma campanha que vai durar um ano e que vai desafiar 100 milhões de pessoas em todo o mundo a tentar parar de fumar com a ajuda das redes sociais. A campanha é centrada especialmente em países que mantêm elevado o número de fumantes, como Estados Unidos, México, China, Brasil e Alemanha. No mundo, cerca de 780 milhões de pessoas afirmam que querem deixar de fumar, mas apenas 30% delas têm acesso às ferramentas que podem ajudá-las a atingir esse objetivo. O pneumologista Dr. Amaro Capistrano detalhou os malefícios que o tabagismo provoca no ser humano. Doenças cardiovasculares, acelerando o número de infartos, de AVCs e derrames, como também doenças meramente pulmonares, como dispineia, como enfisema, como DPOC e como outras doenças, como o próprio câncer também está relacionado ao tabagismo. E ainda assim, a população que insiste em fumar, insiste em manter esse hábito, sabendo ainda do problema, dos prejuízos que pode ter a respeito disso. Ainda segundo o pneumologista, o primeiro passo para deixar o vício depende da força de vontade de cada um. O fator psicológico é muito importante. Então, se você tem um acompanhamento psicológico, se você tem um acompanhamento médico que te orienta com relação a isso, se você tem um ambiente familiar que te favorece a que você pare de fumar. Não adianta você parar e a sua esposa continuar, porque aí você vai estar sendo induzido àquilo. Então, todo o ambiente familiar faz parte, o ambiente de trabalho faz parte disso. Questão de adesivo, existem adesivos que podem funcionar. Todo e qualquer tratamento, ele só vai funcionar se você estiver querendo parar de fumar. Se você estiver querendo parar de fumar, um adesivozinho que seja faz você parar. Um chicletezinho que você compra na barraca da esquina, faz você parar. Se você não estiver querendo parar de verdade, eu vou te passar um remédio que custa mais de mil reais, vou te orientar, vou te explicar, vou te fazer gastar dinheiro com aquilo. Você para naquele momento e depois volta. Então, a primeira coisa que você tem que ter é a consciência do paciente. Lembra do Tiago que conversamos no início da reportagem? Ele tem um recado importante para quem pretende fumar algum dia. Não fume, fumar é péssimo. Não indico a ninguém, a filho de ninguém. Quando tem filhos e amigos próximos da gente, eu evito. A gente pede para sair de perto. A gente tenta dar o perdido, como se diz. Porque realmente não é um exemplo bom. E fora que hoje em dia, no mundo que a gente está com tanta informação, é até feio fumar. A gente fica meio constrangido. E aí a gente vem tentando diminuir. E aí E aí E aí